O Série Cadá Esporte está aqui ao lado do organizador do primeiro desafio fodinha de ciclismo, Alex Rodrigues, que vai falar sobre esse grande evento, a primeira edição, que foi um sucesso no último domingo do Paracatu. Alex, dá uma palhinha para a gente aí sobre esse sucesso que foi o primeiro desafio fodinha de ciclismo. Bom pessoal, nós da organização, eu, Alex, o Daniel, ele não pôde estar presente aqui, nós temos um imenso prazer em repassar para vocês, que foi um sucesso. Essa edição foi a primeira edição desse circuito de 100 km, que foi misto entre trechos de asfalto e trilhas aqui da nossa cidade. Tivemos aí a participação de uma massa de atletas aqui de Paracatu, que ultimamente o Paracatu está recheado. O ciclismo está em alta, né? Está em alta, o ciclismo está recheado desses atletas de alto rendimento. Eu vou falar que está em alta em todo nível, ciclista amador, está em moda o ciclismo em Paracatu, mas Paracatu hoje é a potência do ciclismo nacional, né? Com grandes nomes aí. Isso, ciclismo aí na região, cidades e regiões aí, até fora do país, temos aí atletas de Paracatu competindo. E também os atletas que a gente traz para junto da gente, que são os amadores, né? Que estão começando, às vezes fazem por atividade física, né? Por hobby. Então, esse é o nosso foco. A gente não está focando somente os atletas de alto rendimento, mas também todos os atletas de alto rendimento, mas também todos os atletas do esporte. Foi bem realizado que dia mesmo, né? Foi no dia 29, é, domingo, dia 29. Deu início às seis da manhã com a largada oficial, né? Fizemos lá um minuto de silêncio, né? Um grande colega nosso, o Luiz Paiva. O Luiz Paiva, infelizmente, não se faz presente mais com a gente, porém, a gente fez essa moção a ele lá. Além dos atletas de Paracatu, tinha eram atletas de outras cidades também? Cidades, Parque, Vinhas, Cristalina, Unaí, João Piero, Lagamar. O pessoal de Catalão confirmou, porém, eles não conseguiram vir, mas são atletas, como de outro, excepcionais. É, tenho certeza, nos próximos eventos vão fazer presença também e a gente aguarda que os outros atletas, que às vezes não ficou sabendo através dessa matéria, possam chegar até a gente para continuar aí nessa caminhada e no próximo evento está fazendo presença com a gente também. É bom apresar aqui que esse é o primeiro evento fodinha, é o 100 quilômetros, né? Mas vocês também, anteriormente, já tinham feito o evento com 200 quilômetros. No ano passado, nós fizemos um evento de 200 quilômetros também, um desafio como esse, onde foi uma quantidade menor de pessoas, reduzida, porém, foi um sucesso também. Mas esse a gente costuma falar que é o primeiro pela estrutura que foi montada. Graças a Deus foi uma estrutura a nível de um evento profissional. Então, tivemos o apoio das empresas aqui da cidade, que não mediram esforços para que esse evento saísse do papel. Ou seja, as empresas daqui são empresas amigos do ciclismo de Paracatu e estão de acordo com qualquer atividade que a gente for fazer, estão de acordo com a gente. É importante, Alec, a gente está no esporte muitos anos, sabe que a importância das empresas estarem participando, né? Ao esporte, que esporte é saúde, esporte é vida. Fica à vontade também, para agradecer os patrocinadores aí, quais foram. Agradeço, sim, o pessoal da loja Escolha Saudável, que esteve presente durante todo o evento, até na parte de apoio, hidratação, suplementação, entendeu? Variedade, o pessoal, tudo a zero custo. Ou seja, esse apoio que a gente teve desse pessoal, da Closet do Pedal, do pessoal da loja da Alta Elétrica Newton, da loja Iutec, o nosso grande amigo Gabriel, também o Guilherme Dairel, que também é atleta, nos patrocinou, entendeu? Com as duas clínicas dele, a Life Clínica e também a Clínica Terapêutica de Paracatu. E todos os outros, eu peço desculpa de que às vezes a gente esquece, porém, todos aí que apoiou, sabem que a marca foi bem apresentada e o apoio foi antecedido. O importante também é agradecer o principal, os atletas que vieram de fora e os de Paracatu, para que contribuírem muito para o sucesso desse evento. Isso, os atletas é o público-alvo, né? Então, a gente não pode deixar de agradecer a eles também. Os atletas de Paracatu, de cidades vizinhas, os que não conseguiram vir, inclusive tem atletas de três marias que não conseguiram vir também. Mas a gente agradece fielmente a todos esses que fizeram a inscrição, infelizmente às vezes não conseguiu vir por um, interpere o outro. Mas os que participaram, os que não participaram, pode ter certeza que vai ter outros desafios como esse, até um pouco mais desafiador. E a gente espera todos vocês aqui com a gente. A gente está conversando aqui, literalmente, o importante também desse evento, não é que a gente chegue em primeiro lugar, segundo. O objetivo está para cada atleta, é alcançar seu limite. O importante é chegar, atingir os 100 quilômetros. É superação pessoal. Superação. Ou seja, é claro que teve o reconhecimento para todos os atletas, a gente fez o certificado do atleta. Todos os atletas estavam segurados, ou seja, tinham o seguro do atleta para algum eventual acidente. A gente tinha ambulância full time, tínhamos lá cinco veículos de apoio, mais três votos. Ou seja, graças a Deus. A estrutura nível profissional. A estrutura nível profissional. Fomos bem elogiados quanto a isso. Pois o que faz um evento não é só um detalhe ou outro. É um conjunto. Ou seja, a responsabilidade dos organizadores. Os companheiros, as confiança, a confiança, tudo, é muita coisa. Os organizadores estavam presentes. A gente estava por dentro de um grupo. E outra coisa, a gente gostaria de agradecer também, por estar abrindo esse espaço para a gente estar divulgando esse evento nosso. Então, hoje em diante, a gente espera... Seremos parceiros, sim. Seremos parceiros nessa divulgação pós-evento, durante o evento, antes do evento. Então, a gente conta com esse apoio, não só do Estado, mas também de toda a mídia da nossa cidade. Porque isso é bom para a cidade, comenta o esporte na cidade. O que o ciclismo hoje, ele já é um esporte na cidade. A população já está dada. Temos atletas de alto rendimento na nossa cidade. Temos equipe de atletas na nossa cidade. Precisamos de ficar em si. Muito obrigado a cada um de si. Alex, parabéns. O site Cada Esporte se orgulha de estar divulgando esse evento. Porque o foco do site não é só o futebol. É todos os esportes. Parabéns pela organização. E que Deus abençoe vocês. E estão juntos aqui, sempre. Para apoiar todos os esportes para cada um. Valeu. Nós que agradecemos, vai ser muito bem. E isso que nos fez.